Olá criançada! Hoje estou aqui para mostrar aqui uns brinquedos diferentes. Brinquedos que mexem e não têm pilhas. Pois é, este é o brinquedo como havia de antes que era dava-se a corda e eles andavam, mexiam-se sem ser preciso utilizar pilhas. Antes também não havia pilhas para se usarem. Os brinquedos era dava-se a corda e eles funcionavam. Tal e qual como os relógios. Antigamente eram de corda e agora são a pilhas. Estes brinquedos também são de corda. E eu vou mostrar aqui para quem ainda nunca viu. Eu vou mostrar como é que isto funciona. Desanda-se esta parte aqui que é a corda. Larga sobre o brinquedo e vai ele. E este igual. E este é a mesma coisa. Estes aqui são diferentes que dão uns passinhos, pequeninos. as ambas. Antigamente havia muitos brinquedos destes, até os carros. Não eram carros telecomandados, eram carros a corda. Dava-se a corda e eles andavam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês miúdos, graúdos, quem é que se lembra destes brinquedos? Estes, havia muitos, mas eram em lata. Estes são feitos de lata, estes são feitos de elástico. Isto tem uma pequena, tem uma mola lá dentro que a mola é comprimida de uma certa forma. E quando se liberta, aqui a corda, a mola volta ao normal e enquanto volta ao normal faz circular o brinquedo ao mexer. Eu agora encontrei estes brinquedos e eu tinha um robô pequenino que funcionava assim, que dava uns passinhos também. E agora encontrei estes e acho muito engraçado. Para crianças e não só. Para os adultos recordarem. Todos somos um bocadinho crianças. E pronto, estes brinquedos mexicanos não precisam de filhos. É uma coisa boa. Eu aí dos miúdos, graúdos, quero ver quem é que se lembra disto. Digam aí nos comentários. E se ainda não se inscreveram aí no canal, inscrevam-se. Subscrevam aí o canal, porque eu vou continuar a fazer vídeos. E quem gostar de brinquedos e de filmes, é juntar o último ao agradável. Ok? Então, obrigado por assistirem e eu volto já. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.